Música Música Olá você Música Bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Vamos ver como é que a gente consegue essa live aqui Essa minha internet vai ajudar Bom dia, bom dia 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 uma live pequena aí de meia horinha aí, daqui a pouco eu vou levar meu filho na creche aí depois que eu voltar a gente faz live até tarde e à noite também tem live eu ia pegar o bobby king a gods are watching our blood is rushing and the hunt is on prepare for battle good game good game 5 4 3 2 1 and so it begins so it can game first blood we do this together careful I fight fast not yet good game é E O que é isso? Overtime. 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 Shaking. Once more into the fray. Princess. I tried again. Enemy. Killing spree. Overtime. Boa noite. Come on! Let's fuck you! And they need to be attacked. No problem. Give them hell. Give them hell. Enemy rampage. Good night. No problem. No problem. The enemy is unstoppable. No problem. I will have my vengeance. No problem. No problem. I will pass judgment. No problem. No problem. No problem. No problem. No problem. I'll handle this. No problem. Enemy. Killing spree. Enemy. Double kill. No problem. No problem. No problem. Spend your credits before I spin them for you. No problem. No problem. No problem. No problem. Vou dar logo e vai começar aqui a partida, eu não posso ficar parado. Se eu acordo, porto crédito e vença dia 25, de 112 reais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL períodos lavar de 10, 9, 8, 1. VITORIO A vitória é garantida! A vitória é garantida! A vitória é garantido. um 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 Remembrance. Terminus. 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 Lex. Terminus. Terminus. Lex. Ha! Que pomada tapoia aqui. Ah, tá dando ainda tapoia? Não. Antes quando eu comprava, tinha um monte. Tinha um monte. Tinha um monte tapoia quando eu comprava o botijão de gás e eles davam. Oi? Eu tinha um monte, quando tu comprava eles davam. Tinha um monte tapoia? Deve tá tudo guardado ainda. E agora eu tô chegando a pegar temple. Meu deus des llah. Eu vou mais ainda pegar truthinho, pegar por fiança em mim. Cadê meu pra mim? E que bebeu, eu faço! Pegu de 36 horas Network. E訂閱. Eu vou até dar aqui o seu copo é a minha vida E eu vou dar uma vez Eu logo no beijinho, eu vou dar um pediado pra mim Terminou. Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Porque sempre alguém não faz uma seleção, hein? Eu vou jogar um que não entra, o outro não escolhe. Às vezes o outro abandona a partida no meio do nada, tá no meio da partida e abandona. Team Deathmatch, select your champion, customize your champion. Ceres. 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 Sai da parte, Rabato. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meia-me! Você tá bem! Aliás, Lucian... Você against me! Nós achamos-nos! Que o seu Espiritismo é só perseguir! O que é isso? Ah, não vou atender agora não. 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 não vai 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 atender agora não. Ah, alguém não conseguiu entrar, só não fala quem né, pelo menos pra mim aqui não fala quem, eu tenho desreitor no grupo, Camiboy, então pode, não posso entrar na fila. Ah, então, aí você já tava na fila né, aí ele saiu, aí fala que tem um desertor. Outro dia eu fiquei como desertor, eu tive que ficar 12 minutos esperando o jogo, eu fiquei sem poder jogar por 12 minutos. Porque minha internet caiu, eu tava no meio da partida e minha internet caiu. Aí marcou eu, falou, você é um desertor, você está temporariamente disponível para jogo. Ah, já pegaram a Tyra, então vou descer ela de novo. Customize seu campeão. Ah, foi você que pegou a Tyra? Não, não dá nada não. Ah, foi você que pegou a Tyra? Não, não dá nada não. Eu jogo de Serves, Serves e... Eu gosto de jogar com a Serves, Serves e... Eu gosto de jogar com a Serves, Serves, Rooks. E agora eu tô acostumando a jogar com a Tyra. E o Victor também. Mas eu sou mais a Serves, pode ver que ela é a que mais tá evoluída a minha. E a Sky também. Eu gosto de jogar com a Serves, Serves e... Eu gosto de jogar com a Serves, e... Que coisa que você pega com a Serves, né? Vamos lá. Eu conheço coisas que eram, coisas que são, e algumas coisas que ainda não têm vindo para nós. Veja o jogador, em nosso estado lento. Precisa para a batalha. A Willow gosta de jogar com ela. O avançar dela não é muito bom. A battle está iniciou. Atacar na奥! Atacar na奥! Atacar na奥! Atacar na奥! Atacar na minha mão! Porquê que... Pega a barrage... Vamos aposar! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos fechar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu não vou parar! Vamos lá! 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 Points de graça em 15 segundos Atacar no meio, 4 Atacar no meio, 2 1 Atacar no meio Atacar no meio Atacar no meio Desculpe! Eu sou o mestre da luta. Sim. 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 Bom, eu vou sair, beleza? Que eu vou levar meu filho na creche. Depois a gente joga mais aí. Valeu, mais tarde a gente joga mais aí. Nós dois fomos o melhor. E o Lord também. Melhor da classe. Valeu, forte abraço. Até mais. Não põe na fila não que eu vou sair do grupo aqui ainda. Valeu, mais tarde a gente joga mais aí. Valeu, mais tarde a gente joga mais aí. Tchau.